Olá amigos, estamos de volta para mais um vídeo de notícias. De acordo com o site de informações G1, o cantor de funk Salvador da Rima foi detido neste sábado na zona leste de São Paulo. Advogados da GR6, produtora que gerencia a carreira de Salvador, disseram que ele foi preso por desobediência após discutir com policiais por causa de um carro parado na contramão, e afirmaram que houve nítida demonstração de sucesso e flagrante violência. A polícia militar afirma que recebeu uma denúncia de atitude suspeita e constatou aglomeração de pessoas e som alto no local. Na nota enviada ao G1, a PM não menciona discussão por um carro, ele foi levado para o 67º distrito policial, no Jardim Robro, até a publicação deste vídeo, ele ainda estava na delegacia. Salvador da Rima é um dos MCs de maior sucesso no Brasil hoje. E você, conhece Salvador da Rima? Deixe o seu comentário aí embaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Olá!